Música Fala galera, quem fala no bem? Quase é que você entra em mais um vídeo de aqui no canal pra vocês, galera Diretamente da nossa série Archi Primal Firm Galera, é o seguinte Faltou o Bionic, né? Primal Firm, Bionic Galera, no último vídeo a gente ficou farmando Fazendo um aparato Oxe, o mod atualizou de novo? Sua roupa tá preta agora? Vou até olhar aqui no Zengra Pera aí galera, deixa eu ver se não saiu nenhum bicho Não atualizou não, galera Galera, no último vídeo a gente ficou farmando pra fazer um boss aqui do mod Bionic Eu não sei qual que é a força dele No mod fala que a gente tem que matar o boss pra gente ter o nosso Então, é o seguinte A gente vai matar, olha se eu não encosta no dex aqui Oxe, tá morrendo, né? Morre não, bicho Tá sem comida no seu inventário? Você come carne? Ou você come fruta? Seu dono é um merda Pega você e não te dá comida Pera aí, cadê um bronto aqui? Poxa, não tem uma fruta Aqui Vou pegar umas frutinhas pra você aí, cara Que seu dono não vale nada Toma Pra você falar que eu nunca te dei nada Você come fruta? Ih, acho que esse bicho come fruta não Ou come fruta? Sei lá Sei que ele não tá comendo não Tá com a food lá embaixo Ah, então A gente fez ele aqui, ó Tá aqui já No nosso quick slot Slot rápido Ah, e A gente tem que matar ele, né? Com o que que a gente vai matar ele? Cara Eu não sei se ele é forte, galera Eu vou ser sensato com vocês Eu não sei qual que é a força dele Eu não sei de qual bicho a gente vai precisar Pra gente matar ele Eu tava com a intenção de ir com a irmã Mas eu acho que a irmã não vai bater legal nele Eu acho que eu vou com o Spino, então O Spino Apex ali Eu só preciso achar Uma ceda um pouquinho melhor que essa daqui Vou até caçar isso Ver se eu não joguei ali Uma ceda de Spino Alguma coisinha do tipo Spino Oh Ah, mas Sem de arma Apex Wow A chama Beijo do gordo Galera, vamos lá Onde que a gente vai sumonar esse bicho? Eu vou sumonar ele Eu não vou sumonar longe da base, não, mano Deixa eu ver quanto que esse nosso Spino tá batendo Só pra me ver como é que vai ser Ai, caraca O macaco bate mais, mano Tô com medo, cara Olha o tanto de bicho aqui, mano Pô, peraí Então você tá batendo um milhão Aquilo lá era só fachada E aí, mano, e agora? Eu acho que ele não me mata em uma porrada, não Então, vamos fazer o seguinte Vou jogar você aqui Sumonando Ai Ai, ele é fraquinho Nossa, você aguentou uma porrada da Spino Olha que bicho fudido, cara Oxe Duas Três porradas Ai Ai, ai Caraca, o bicho não morre Caraca, tanto de porrada com o bicho Aê Aguentava-se Para de fazer isso Deixa eu ver Oh, shit Ela sumiu com o corpo do bicho Mas tá tudo dentro do Spino Cara, eu achei que ele fosse um pouquinho mais forte Mas ele nasceu level bem baixo Vocês viram aí Nasceu um levelzinho bem bosta Tá A gente matou ele E aí Ah, aqui, ó Ele veio para o nosso inventário Deixa eu guardar a Spino ali Beleza Vamos ver aqui Vou deixar a Spino aqui em cima E eu vou sumonar ele lá de fora, cara Não confio que esse bicho vai dar certinho aqui, não Assim, galera Eu não sei se ele vai ser forte Então, pela força dele ali Eu sei que ele tem bastante vida Que ele aguenta, eu acho que Uma sete ou oito porrada do Spino E o Spino arranca bastante Vocês viram aí 960k Isso não é pouca coisa não, galera Comparado com os Bionic, talvez, né Mas ele é um boss, né, mano Ele é o último bicho ali Que dá para fazer, eu acho Ele é o único que precisa de matar ele Para tomar Rapaz, acho que eu vou ter que tirar a carteira De estacionar a Spino Não é possível Errando essa parada aqui, velho Até parece que nunca teve um Spino Beleza Vou sumonar você muito longe daqui Só por garantia Beleza, aqui é um bom lugar Tomara que tu nasce a level alto, né Tomara que tu nasce a level 100 Igual você era Eita, prelo Meu que é, tu bichão Olha o tamanho do bicho, cara Uou, madafoca Você é louco, rapaz Ó Ai meu Deus Quero ver até os status da criança É Nu Humili Ih Ih Fala isso para mim, não Aí deu Nossa senhora Fiquei assustado agora, cara Eita A porrada normal dele É atacar raio, mano Eita Ele pega Qual que é o poison? Tem alguma opção dentro de você Ensinar ou não? Eu só tenho raio Cara, eu tenho certeza que deve ter outra ataca Eu só preciso achar Não Não Cara, tem que ter, não é possível Isso aqui dá pegada X não solta nada B N M Não, não tem, galera Dá para o Pai Spin você? Não Meu Deus O tanto que esse bicho escala de melee Meu Deus 679k Num hitzinho bosta E sabe por que é um hitzinho bosta? Um hit só do raio Olha isso Nossa senhora What the fuck Deixa eu ver quanto que o fogo está arrancando Mano, que fogo da hora Meu Deus, cara Que bicho que aguentei Galera, pera aí Eu quero Agora eu lembrei do negócio Eu quero Vamos ali no obelisco Não, vamos lá Para lá A gente vai para lá mesmo Se a gente achar um airdrop A gente vê Acho que tem como sumonar bosses Do Prime of Fear Vamos indo para lá Que eu vou dar um abizu Mano, só precisava poder botar speed nele O mod do Flyers Sei lá Não sei o que lá Flyers, galera Eu coloquei aqui Mas ele não funcionou direito não Cara, eu estou perdido Para ser sincero Para lá Mas aí tem um obelisco ali Mas vamos para lá Eu estou vendo a airdrop ali E a gente pode Ver se dá para sumonar pelo airdrop Mas nada garantido Que do obelisco Ai, velho Por que a gente está indo para o vulcão voando? Agora eu fiquei tão iludido com o bicho Que eu esqueci desse detalhe Que speed, hein, moço Tomara que você não dependa dela para viver Eu não vou aumentar a vida não, eu acho Deixa eu ver Meu Deus Olha o tanto que o bicho escala a vida Cara, esse bicho é insano Qual que vai cair primeiro, hein? Aquele lá da frente Calo três airdrop junto aqui, cara Opa Já tem um ali Mas eu acho que aquele ali não é funcional, não Cara, é muito dano Cara, isso é... Cara Cara KKKKK KKKKK É muito dano Moço, dá... Porra, dá para matar Aqui, ó Arquidato, não Mas aqui é para fazer o upload Rapaz Eu não sei Agora eu estou confuso Vou ter que ir para o obelisco, cara Por causa desse sistema novo, cara Eu não sei Como é que está funcionando, velho Tem que ir lá para o obelisco Lá do obelisco Que a gente tira uma conclusão Direita disso Porque aqui está com o upload ativo Pelo que eu vi Beleza Caraca Que bichão bolado, galera Galera Estou com mania de apertar alt E olhar Para os lados Sendo que aqui no arco é K É porque eu estou jogando muito battleground, galera Daí Eu estou apertando o F Para a pessoa sair Abre porta Está tenso O negócio está tenso Vamos, Quetzal Vamos tacar fogo no Quetzal E aí, Quetzal? Tudo beleza? Não mais Só queimou o bicho, velho Mano, é muito forte Nossa, velho Para de apertar alt Está tenso Está tenso Beleza Será que tem como você sair Esse obelisco aqui? Mapa de vulcano Eita Um Apex gigante ali Olha quem que nós vai testar O nosso Um Prime gigante Olha quem que nós vai testar O nosso raiozinho Easy Easy Breeze E aí? Qual vai ser? Vai acertar ele ou não vai? Meu Deus Minha vida Galera Vai dar ruim A gente está sem vida, mano Posso perder esse bicho, não Deu trabalho pra caralho Como é que está a regeneração de vida, velho? Pior que está normal Galera Eu nem vou arriscar Deixar esse Weaver aqui Eu vou deixar ele pra cá E vou lá olhar Me falaram o mod de fruta Que cura a vida Provavelmente eu devo Estar colocando ele Mas isso não era uma opção, galera Porque eu não queria botar mais mod Pra ficar pesado Vocês lembram como é que era travado aqui? Estava travado no início da série, cara Agora Por sorte parou Não sei porquê Ó Tem como sumar nós bosses normais Mas eu não estou vendo o do mod É Não dá pra ver o do mod Por que que eu Nossa, tanto que ele está cagando Cara, eu não sei O que a gente pode fazer Pra matar aquele bicho lá, não Porque não acerta Ele não tem porrada física Se o raio não acertar Esquece 880 prime gigano, velho A gente tem muito leve pra upar A gente poderia estompar ele muito fácil Mas O bagulho é bugado Não acertei, né Vamos ver a distância Pra gente tentar espalhar Aquela jantar Talvez seja Meu Deus A gente não bota uma outra dentada, não Cara Deixa eu ir lá Opa Meu bichão Primeiro Depois a gente volta aqui Pra conversar E por que que só a fute Ah, você não pega carne É Jogar carne de peixe Se você gostar, cara Coma Ah, agora talvez a generação dele Dá uma agilizada, galera É porque não tem ataque físico, mano Daí como é que a gente ia Farmar carne Sério que você não pega um par Fala isso pra mim não, cara E aí, Spino Tudo beleza? Meu Deus Pensa num bicho morto É porque, galera Tem um boss do mod Chamado Origin Que eu não sei como é que faz Pra spawnar ele Eu acho que é sorte dele spawnar Daí só assim Pra gente poder ver ele, cara Mas não sei como é que a gente Vai fazer isso, não Vamos chegar lá no vulcão E upar rapidinho Vai ser muito rápido O problema vai ser Essa vida dele aqui, velho Como é que não vai regenerar isso? Tem que botar mod de poção aqui Senão não vai regenerar, velho 460k ainda, mano O Gigano arrancou mais de 600 Olha o que que tem Encalhado ali, mano Uma baleia Vou entrar no vulcão logo Que mané Ficar upando aqui Nesses bichinhos de merda, não Vou descer ao fogo Lá no vulcão E já era A gente só não tem Um ataque de poison, né, mano Podia ter Mas esse pá deve ter Só que não A gente não sabe Qual que é a hotkey certinha Meu Deus Milhão e trezentos Ah, aquele ali não acerta com raio, não Ele ali é com fogo Toma, Zezinho Oxe, matei um Pyragorn Como é que eu vou te bater? Aí é que tá Como é que eu vou bater nesse bicho? Que fica atrás de mim Ah, otário Tá achando o que, compadre? A gente tem as estrategias também, rapá Ixi, zedou Já erramo o bicho Falou, Zé Ih, erramo Erramo, erramo, erramo Ai Falou, Zé Olha aquele ali What the fuck A gente chega como ali? Com raio? Com fogo? Com o que? Já com raio Porque tem 50 milhões de bichos de fogo aqui Uh, motherfucker Falou Agora a gente precisa dar uma distância boa Porque de fogo Acertar raio vai ser tenso Ih, ha Fizemos limpa Provavelmente já estamos no level máximo, hein Deixa eu ver Não, não estamos Olha o gigante Nervoso Tá vivo até hoje Você? Cadê você? Na treta Até hoje com esses bichão aí Se eu for te ajudar Eu vou matar você, cara Eu não posso te ajudar Como é que faz? Pronto Consegui te ajudar Sem te matar Já estamos no level máximo Vocês vão ver o bicho mais forte do mod em ação, cara Eu duvido que isso aqui não seja o bicho mais forte, velho Na verdade, vocês não vão ver ele em ação Porque não tem como ver ele em ação, cara Porque não vai ter nada que vai aguentar isso daqui Vai morrer no primeiro teco Mas Lembrando que esse raio aqui Ele dá mais de uma porrada Muito mais de uma porrada Vamos ver quanto que ele tá arrancando Sete milhões e duzentos, cara Daí você pega e multiplica por uns vinte Sei lá quanto Mano Não, mano Não é mais forte que o titano, não Mas é um bicho voador Ou seja, mata titano Se quiser Cara, sete milhões é muita coisa E olha que ele não tava level máximo ainda Mas eu acho que... É, sabia Era só um pontinho que faltava Eu não sei que bicho que pode se tancar Essa porrada aqui não, cara Pra gente poder testar Deixa eu ver quanto bate na Gentavas Vai bater uns quatorze milhões Caraca, a Gentavas Desiou, velho Ou um Gigano em Alpha ali, ó Vocês irão ver É, Gigano Nossa Senhora Um tecozinho mata tudo, cara Olha outro Gigano ali Caraca, tá um Gigano Falou, meu né Isso é educação, né, mano Credo Porra, se ele tivesse vida A gente matava aquele Apex, mano Se eu tivesse algo pra regenerar a vida dele Opa, um Alpha Rápido Talvez o Alpha Rápido Mente alguma coisinha Alpha Rápido do... Olha, um Apex Spin ali, ó Ei, Apex Spin Meu irmão Vai ser complicado Deixar um bicho que aguenta isso aqui Pô, 600 de vida Não vai dar pra tentar Com o Gigano lá, não Vambora, vai Depois eu boto o mod de poção A gente vai lá e tenta matar aquele Gigano Pra gente ver Toma aí, seus Ecas Olha lá, Baleiona Encalhada ali Mano, que bicho fodacho Olha o tamanho dele, cara Vou botar ele do lado do Weaver Vocês vão ver a diferença Tem que mudar o nome desse teleporte Pra base Tá TP Olha o tamanho dele É difícil montar Base Pronto Ó Um Dodô Weaver O Dodô Weaver aqui Ele já é grande Olha o tamanho desse aqui Perto do Dodô Weaver Acho que Devem ser do mesmo tamanho Quase Mas esse daqui ainda consegue ser maior A asa dele Já dá do tamanho do Dodô Weaver Olha aqui o Weaver do Bionic Na verdade tem um Weaver ali, ó O Weaver de Poison Olha só, olha só Compara Tem nem como comparar, velho A cauda dele é do tamanho do bicho Caraca, galera Que bicho Nossa, é muito forte, cara Depois a gente vai lá testar 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 ele contra o Gigano Apex Apex não O Primal, né Que tá lá 880, hein Insano, galera Então, galera Nosso vídeo é ficando por aqui Fizemos o que prometemos Fizemos esse bichão nervoso aí, ó Bem forte Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa aquele seu mega like Se você não for inscrito Se inscreve, a galerinha Valeu, falou É nóis Bora bater muito like nesse vídeo aí, ó Clica no like Fui